Nenê, nenê, a cuca vai pegar, nenê, ô Sônia, vem ver, nega, meu nenêzinho, meu Deus, olha que você vê como é tão bonitinho, agora depois de 70 anos eu vou arrumar a filha, é o jeito, minha filha, mas Deus me deu, nega, o que eu vou fazer, tem que arrumar o nenêzinho mesmo, mas olha, nenê, 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 eu acho que eu vou arrumar a mulher, agora depois tá tentando arrumar a filha, né, meu Deus, meu Deus, deixa eu ver o seu nenê, né, o que o nenêzinho mais bonitinho, ô Dó.